Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Deve achar que é Mato Grosso. Não, não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. É, ah, no Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja, veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu o induto do Presidente da República. Não, não, não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que o Manchalã... Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que Zé Dirceu foi solto. Não, não. Por induto da Presidente da República. Não, e Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada que ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Tem sim, tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente. Nós escutamos Vossa Excelência. Destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga. Não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém. Está sempre com ódio de alguém. Está sempre com raiva de alguém. Ministro, eu pediria que a gente voltasse ao julgamento do caso, por favor. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé de Seu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse votar o caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da culpa. O Zé de Seu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar que achei imprópria e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Quem decidiu foi o Supremo Alhasso, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E, depois, ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e, mesmo assim, permaneceu preso porque estava preso por determinação na 13ª vara criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que V. Exª tem com a leniência em relação à criminalidade do colarim branco. Imagina, imagina. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu gostaria que vamos voltar. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal